Você tem Deus ao seu lado, porque você sempre honrou Deus, e Deus vai te honrar. Existem milhões de pessoas que estão orando agora por você. Senhor, em nome de Jesus, o espírito de sabedoria, inteligência, intrepidez, venha sobre a vida do presidente. Aqui tem um homem comprometido com a verdade, comprometido com o que é justo, com o que é honesto para esse povo. E nós rogamos, Senhor, porque quem tem Deus tem maioria. O presidente Bolsonaro está com a maioria, porque o Deus dos exércitos está com ele. Porque ele tem te honrado, e a tua palavra diz que quem honra a Deus, Deus o honra. E eu quero declarar uma grande vitória aqui essa noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar. Domingo, eu declaro no mundo espiritual, declaro a bênção, a paz sobre o presidente, a tranquilidade, o discernimento para falar as coisas certas. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém. Tchau, velho. Vamos. Vamos telefonar. Vamos lá.